Depois de uma semana de muita chuva e frio aqui no Rio de Janeiro, finalmente o sol saiu, e essa é uma excelente oportunidade pra fazer um passeio ao ar livre por alguns parques aqui do Rio de Janeiro com a minha namorada, e vocês vêm comigo porque eu vou testar o modo cinema das câmeras do iPhone 13 Pro Max na vida real. Eu já fiz uma análise parecida alguns meses atrás, e até então o modo cinema não havia me convencido muita coisa. Vamos ver se depois de 5 meses a minha opinião mudou. Olha, eu já volto pra te contar o que que eu achei realmente do modo cinema do iPhone, mas enquanto isso dá uma olhadinha nesses takes que eu fiz durante o nosso passeio, lembrando que todos os detalhes de cada um estão no canto inferior da sua tela. E aí Se inscreva no canal 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 E apesar da gente ter saído cedo de casa A nossa manhã passou super rápido Passeando pelo Parque Marapendi Aqui no Recreio dos Bandeirantes E aí a gente teve que dar uma paradinha Para almoçar Essa é uma boa oportunidade Para vocês verem o comportamento Do modo cinema do iPhone Em um ambiente com um pouco menos de luminosidade Olha como a qualidade Ela já começa a cair E o balanço de branco também fica bem estranho E a gente comeu tanto Que tivemos que deitar um pouco no carro Para descansar o almoço Antes de ir para o nosso próximo passeio Onde a gente terminaria o nosso dia I'm living life with the lights I'll die with my own doubts Be free Let's go Be free Be free Be free Vamos lá galera Hora de concluir esse vídeo E eu vou passar agora as minhas impressões Para vocês sobre o modo cinema Mas só por motivos de transparência Eu preciso te falar De que todo esse vídeo foi filmado Usando o modo cinema Inclusive essa parte Agora que vocês estão assistindo Também está sendo filmada no modo cinema E esse vídeo foi todo editado No próprio iPhone 13 Pro Max E para falar sobre o modo cinema Na verdade eu acho que a gente precisa conversar Sobre as limitações Porque as qualidades Vocês já puderam ver ao longo do vídeo A qualidade da imagem Estabilização O HDR A primeira limitação do modo cinema Que eu quero contar para vocês É a resolução Você só consegue filmar em Full HD E não em 4K Mas por mais que isso seja uma limitação Eu não quero que vocês achem Que é de todo ruim Por quê? Como vocês viram em alguns momentos do vídeo Dá para você pegar Que é um fundo falso Às vezes você consegue ver Que a borda fica um pouco embaçada A borda da minha orelha Do meu rosto Do meu cabelo Enfim Você percebe que isso é falso Se você estivesse filmando em 4K Um vídeo muito maior Seria muito mais fácil De perceber esses detalhes Se você estiver assistindo esse vídeo Por exemplo Na tela de um telefone Por muitas vezes Isso passa despercebido E dá realmente a impressão De que você está filmando Com uma câmera Além disso A gente precisa dar crédito A Apple Porque o modo cinema Ele não é só Um fundinho falso Desfocado Existe muita coisa Em termos de processamento Acontecendo dentro do iPhone Enquanto você está gravando Em modo cinema Muita coisa No que diz respeito Até mesmo A inteligência artificial Porque o que o modo cinema faz Além de desfocar o fundo É entender o contexto Da sua cena Então digamos Eu estou aqui E tem uma pessoa do meu lado Se eu estou falando com a câmera Ele entende Que o foco do assunto Sou eu Então ele vai focar em mim E vai desfocar a outra pessoa Agora Se eu olho para outra pessoa O iPhone Automaticamente entende Que o contexto Que o foco O assunto Passou a ser a outra pessoa Ele vai me desfocar E vai focar a outra pessoa E o mais bizarro De tudo isso galera É que você consegue ajustar isso Tanto antes Quanto depois Da gravação Então se você achar Que ficou uma merda E quiser sabe Desligar o desfoque Você pode fazer isso Depois da gravação Galera Mas o modo cinema Ele tem uma limitação Ainda maior Que é nós estarmos Restritos a gravar Em 30 fps E por que isso é um problema Na verdade Existem dois motivos O primeiro É que o padrão Da cinematografia É 24 frames por segundo E não 30 Mas digamos Que você não ligue muito Para isso Eu também não ligo Mas o segundo motivo Ele é ainda mais grave A gente não consegue Gerar câmera lenta Com esses arquivos De 30 fps Porque se você não sabe Como é que a gente faz Câmera lenta A gente grava um vídeo Em quadros mais altos Como por exemplo 60 quadros por segundo E joga isso dentro De um editor Dentro de uma timeline De 30 fps Ou 24 fps E aí a gente diminui A velocidade de reprodução Do vídeo E aí fica aquela câmera lenta Suave Sem nenhum travamento Vamos lá então galera Considerações finais Será que as minhas opiniões Sobre o modo de cinema Mudaram nesses últimos 5 meses Eu admito que sim Mudaram O que que acontece Da última vez que eu fiz Uma análise do modo de cinema Eu vim com uma mentalidade diferente Eu achei que todo mundo Que comprasse um iPhone Por causa do modo de cinema Ia tentar usar Essa ferramenta Como o único recurso De gravação Ficar gravando vídeos Inteiros com o modo de cinema E nesse caso Eu ainda assim acho Que não é bacana Porque em vários momentos Dá pra você perceber Que o desfoque Ele é falso Que é fake E fica meio estranho Tá Porém Hoje em dia Eu tenho um ponto de vista Um pouco diferente Eu acho que Eu tentaria usar O modo de cinema Em momentos estratégicos Dos meus vídeos Pensando na iluminação Pensando no objetivo Daquela cena E dessa forma De maneira estratégica Eu acho que o modo de cinema Ele pode sim ajudar Muito criadores de conteúdo E uma outra situação Na qual ele se enquadra Muito bem É pra produção de conteúdo Pra redes sociais Nas quais A gente tem sim Uma preocupação Com qualidade de imagem E tudo mais Mas o requinte Ele é um pouco menor Do que por exemplo Aqui pro YouTube Onde a qualidade do vídeo Fala muito mais alta Beleza? Então eu acho Que se você pretende Usar o modo de cinema É só você usá-lo De maneira intencional Sabe? Tenta enxergar De onde tá vindo a iluminação Saiba que se você tiver Em situações Como eu mostrei Nesse vídeo Com a luz Vindo de trás de mim Dá pra perceber Que o cabelo Fica ainda mais desfocado Tudo que eu fiz Nesse vídeo Foi proposital Pra vocês entenderem Situações Aonde o modo de cinema Ele tá sendo utilizado Da forma correta E situações Aonde você consegue Perceber um desfoque Mais falso mesmo Tá bom? Então é isso galera Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se vocês curtiram Deixem o like Se inscrevam aqui no canal Beleza? E é isso aí Eu sou o Gabriel A gente se vê agora No próximo vídeo Um fortíssimo abraço Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho